O Datena é que, em muitos momentos, coloca a segurança pública, uma bandeira que já levanta há algum tempo, como a principal proposta. Mas há também uma sensação do eleitor que falta a apresentação de outras propostas em outros temas. Quais são as propostas que o senhor, junto ao Datena, pretendem levar? Pra gente aproveitar o tempo aqui, resumidamente. Vamos falar de uma por uma. Segurança, eu já falei, nós vamos dobrar a Guarda Civil Metropolitana, vamos equipá-la muito melhor do que ela está ocupada hoje. Que nota o senhor dá hoje pra atuação da Guarda Civil Metropolitana? Põe aí, uns oito, porque a Guarda Civil tem uma certa presença, dá uma certa satisfação. Mas nós vamos dobrar, nós vamos criar territórios de emprego onde a Guarda Metropolitana será fortemente presente. Tem um estudo de uma empresa inglesa que diz que você, com uma iluminação adequada, pode evitar 33% dos crimes que ocorrem nas cidades. Então nós vamos fazer isso. São Paulo vai ter que ter uma iluminação total. Bom, a prefeitura paga por isso. O missionário tem que ir lá e pôr o poste, conservar. Bom, mas além dessas questões, uma prioridade nossa é a questão da saúde. Eu estive com o Datena outro dia, no Hospital São Paulo e no Hospital Universitário, aqui na Vila Mariana. Era uma procissão de ambulâncias paradas, esperando os pacientes que tinham deixado lá. Nós paramos no museu. O senhor está aqui desde que hora? Ele falou, desde as quatro e meia. E quem que o senhor trouxe aqui? Uma senhora para fazer um exame. Eram onze e meia da manhã. Eu falei, faz sete horas que o senhor está aqui? Ele disse, sete horas. Que horas ela vai voltar? Não sei. Aí falamos com uma outra senhora que ela falou, ela falou com o Datena, inclusive. Datena, faz quatro meses que eu venho pedindo um exame do coração. Finalmente hoje disseram que eu vou ser atendido, mas estou esperando que até agora não aconteça nada. Essa balela toda que esse governo atual fala de saúde, de melhora na saúde, disso, daquilo, outro. No fundamental e sobretudo em situações emergenciais, as pessoas são totalmente desassistidas. O que nós vamos fazer e já quantificamos quanto isso custa? Duas horas a mais nos equipamentos de saúde para você dar conta das 500 mil consultas ou exames que estão represados, estão esperando. Uns falam em 500, outros falam em 400. De qualquer maneira é um número forte. Tem que resolver. Podemos até reinstalar aquele corujão da saúde, que foi ideia de um ex-deputado do PSDB chamado Milton Flávio. Ele que deu essa ideia para o Dória, que foi, percebeu que era bom, fez e deu resultado. Fora isso, nós queremos fazer na saúde uma coisa que é crucial. A entrega do medicamento, para quem tem necessidade de medicamento, de uso continuado, recebeu medicamento em casa. Outro dia eu perguntei para uma das OS, do setor de saúde de São Paulo, dirigente dela, por que falta remédio? Os laboratórios não entregam tal, não sei o que, você conversa, cara. Se chamam os chineses e os indianos, eles vão pôr em São Paulo todo dia 15 do mês, todo o medicamento que a prefeitura precisar distribuir gratuitamente, ou na casa do cidadão, ou ter à disposição dos postos de saúde. Isto é um desafio que nós vamos vencer rapidamente. Tem dinheiro para isso. Nós temos outras ideias na área da saúde. Eu acho que não falta dinheiro, né? Não falta. Aliás, é isso que eu falei. A dívida líquida é zero. O Paulo economizou 3 bilhões por ano. Eu sugeri ao prefeito, escuta, vamos direcionar isso. Direciona essa poupança para algumas políticas, mas não conseguiram fazer.